Governo empaca no PAC. Rei tá chateado com a Friboi. E o motorista que bebe redondo. Tudo isso e nada mais aqui no Oval Nacional. Mais da metade das obras concluídas do programa de aceleração do crescimento lançado em 2007 pelo governo federal atrasaram. O atraso médio é de dois anos e meio. É tanta lentidão que já tem gente achando que PAC é a abreviatura de PACdermi. Com tanta demora, a única pressa do governo é pra lançar um novo PAC. Depois de criar o PAC 2 em 2011, sem concluir o 1, agora vão lançar o 3. Sem terminar o 1 e o 2. Um assessor do PT explicou a lógica disso. As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa pra efeito. Mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo. Coisado. E a gente pensando que quem entendia de tempo perdido em Brasília era a Legião Urbana. Temos nosso próprio Deus. Roberto Carlos pode rescindir contrato de publicidade com a Friboi. O cantor estaria insatisfeito por não ter sido consultado em anúncios criados com músicas dele. Nós entrevistamos o rei para saber o que houve. Roberto, quais são os problemas com a Friboi? Detalhes tão pequenos de nós dois. Então, como ficou o contrato? Acabei com tudo. Mas assim, de uma hora pra outra? Eu sou deriva. O que você disse para o dono da Friboi, hein? Acho bom saber que pra ficar comigo vai ter que mudar. E afinal, você gosta de comer carne? Não, não, não. Em Santa Catarina, depois de capotar o carro por dirigir embriagado, motorista continua bebendo cerveja. Hoje a gente viu na perda total nada. Sobraram três latinhas. O motorista teve que ser amarrado pelos bombeiros pra não fugir do local. Tava fugindo não, tava indo comprar mais. Bebi sim, sabe por quê? Porque só bebendo que a gente vê rodovia duplicada no Brasil. O Oval Nacional fica por aqui. Até mais! Esse cara bebeu... Ei, gente, não esqueçam de curtir o vídeo, hein? A sua opinião é muito importante pra gente. Esse cara bebeu... Se inscrevam no canal. Tem Oval Nacional de segunda a sexta. Esse cara bebeu... Aproveita pra assistir os vídeos antigos. Tem muita coisa legal. Esse cara bebeu... E o Valdo, chega, né?